Não importa o meu nome, nem quaisquer outros pormenores externos que me digam respeito. Sou-te em um quarto, com inúmeros espelhos fantásticos, que torcem para reflexões falsas, uma única, anterior realidade. Que não está em nenhuma, e está em todas. Como o cantaísta se sente, Há, B, eu sinto-me vários seres. A-P-A-R-A-R-A-F-G-A-R-A-R-A-R-A-R-A-S-F-O-R-M-E-S-E-S-F-O-R-M-E-S-E-S-G-A-R-O D. João V, do Nome da Tabela Virial, irá esta noite ao quarto da sua mulher, D. Maria Ana Fonseca. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réus, tantas vezes cor, tantas vezes vi-lo, tantas vezes vi-lo, tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício. Comecer caro de amigos e conhecidos que nunca existiram. A necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. São os meus rigorosamente construídos. Visionados com clareza fotográfica. Compreendidos por dentro das suas aulas. Uma dança se acorde a terra e a pé. Mais alto, mais alto. Desfórdios e descompensos. Fernando Nogueira Pessoa. Solteiro. Maior. Escritor. Residente em Lisboa, na rua Coelho da Rocha, número 16, primeiro andar. Provisoriamente, em Cascais. Na rua Oriental do Passeio, porta 2. Sabes quem sou. Eu não sei. Não sei quem sou. Que alma tem. Sinto crenças que não tenho. Elevo-me ansias que repudio. Procurei sempre ser espectador da vida sem me misturar nela. Quando houve notícia de que é já preciso... A seguir. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas casas de amor é que são ridículas. Todas as palavras dos drúxulas, como os sentimentos dos drúxulos, são naturalmente ridículas. Pé, desce, já fizeram os bois. Chamava-se Otélio Iqueirós. Apareceu no escritório em que eu trabalhava, respondendo ao anúncio do Diário de Notícias. O Neninho é pequenininho. Hoje o Neninho não vai a Belém, porque como não sabia se havia carros, combinei estar aqui às seis horas. Criam um gandado, fútil, cotidiano e tributável. Criam o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a toda vontade. Assim começou. Tenham paciência. Vão para o Diário de Notícias! Escrevia e falava fluentemente francês comercial. Escrevia a máquina em todos os teclados. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Estava a voltar a pouco tempo, nesta sua vida, quando houve a notícia de que era preciso ir a pedra do dinheiro, buscaram-se uma pedra muito grande que lascava. O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor... Ai! A dor... Ai! Que tivera certo. E os que lêem o que escreve. Na dor lida sentem bem. Não duas que ele teve. Ai! Mas só que eles não têm. Aplausos. 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 Aplausos.